Olá, olá, meus queridos. Bem-vindos ao primeiro vídeo aqui do canal com vós. Lamento terem de estar a olhar para isto, mas ao menos é só metade. Estamos a testar aqui o micro do auricular. Eu ainda não tenho um microfone profissional, obviamente. O canal está no início. Mas vamos tentar fazer aqui um vídeo de ASMR com Mouth Sounds. E alguns Hand Movements. Espero que gostem. Deixem o vosso like e subscrevam o canal. Vai ajudar muito. E se gostarem, eu trago mais vídeos assim. Agora vamos ao vídeo. Tchau, tchau, tchau. 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 Finger fluttering. Finger fluttering. Tchau. 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 Suck, 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 s Clique, clique, clique 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 Eu espero que tenham gostado, deixem o vosso like, subscrevam o canal, ativem o sininho para não perder nenhum vídeo, temos muitas novidades a chegar ao canal. Tchau. Tchau, dormam bem, relaxem, relaxem. Hora de dormir, 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 dormir. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau.